Fala Gustavo! Vixe, bal, bal. Fechou o triângulo. Vixe, já era. Vai com a presida, Gustavo! Vai com a presida, Gustavo! Vai com a presida, Gustavo! Então, sai da frente, você não dá pra filmar. Senchi no Oyobida-shiyo-shimasu. Aksis Nishibayashi Masatomo-senchu. Aksis Nishibayashi Masatomo-senchu. Tri-Force Jiu-jitsu Academy,坂本潤選手. Tri-Force Jiu-jitsu Academy,坂本潤選手. Aksis Nishibayashi Masatomo-senchu. Aksis Nishibayashi Masatomo-senchu. Aksis Nishibayashi Masatomo-senchu. Uh, 105 reklam da Toyin slightu. Um, efe, ramian dieu efei. Ele covert ozeh no ano 13005 mil chrita. Taulお dan иwh. Nossa, moleque é bom mesmo, hein? Nossa, moleque é bom mesmo, hein? Eu vou te chamar aqui, eu vou te chamar aqui. Bonsai Jiu Jitsu Japan, Iwanaga Airton, Bonsai Jiu Jitsu Japan, Hashima Mikito, eu vou te chamar aqui, eu vou te chamar aqui. Olha, pegou o triângulo ainda. Olha Guilherme, aprende, hein? Olha Guilherme, aqui eu vou te chamar aqui. Daí 2, 5-4th Jujitsu Academy, Tadejoto Jun選手. E a vizinha é AXIS, Isibayashi Masatomu選手でした. Oめでとうございます. AXIS, Isibayashi Masatomu選手のお呼び出しをいたします. Bonsai Jujitsu Japan, Iwanaga Erickon選手. 同じく Bonsai Jujitsu Japan, Hashima Mikito選手. AXIS, Isibayashi Masatomu選手.